Mais uma que tá no repertório, mais gostoso Brasil Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medir Sou fã número e com você sou fã da vida Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã, sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medir Sou fã número e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Eu sou fã sem medir E com você sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã do seu jeito, 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 sou fã do